O ex-ministro Gedel Vieira Lima, que cumpria prisão domiciliar, vai voltar para a cadeia. O Ministério Público fez o pedido à Justiça depois que os policiais encontraram uma fortuna no apartamento de um amigo dele. Agora há pouco, Gedel Vieira Lima foi levado do prédio onde mora em Salvador para o aeroporto da cidade. Ele seguirá para Brasília, em um jato da Polícia Federal, às 11 horas da manhã, onde vai ficar preso. O ex-ministro é suspeito de ser o dono de 51 milhões de reais encontrados no imóvel de um amigo dele. Ainda nesta manhã, um ex-assessor de Gedel, o advogado Gustavo Ferraz, também foi preso pela Polícia Federal na capital baiana.